Item de número 6, processo número 48500-002769-2014-61 Solicitação da COCAL, termoelétrica SA, de revisão ou resolução dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da usina termoelétrica COCAL, decorrente do leilão 2 de 2005 Relator, diretor André Peptoni e o relator do voto visto, diretor Tiago Barros No dia 26 de agosto de 2014, durante a 31ª reunião pública ordinária da diretoria pedi vistas do processo que tem por objetivo avaliar a revisão ou resolução dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCAR da usina termoelétrica UTE COCAL, decorrentes do leilão número 2 de 2005 É o primeiro leilão de energia nova Resumidamente, a COCAL solicita o reconhecimento de eventos supervenientes que teriam inviabilizado o cumprimento das obrigações contratuais assumidas no primeiro leilão de energia nova para fins da resolução dos respectivos CCAR com o afastamento de quaisquer penalidades contratuais ou, alternativamente, a redução permanente dos montantes contratados nos CCARs bem como a alteração do período de disponibilidade da usina de janeiro a dezembro para maio a novembro hipótese que em custo variável unitário, CVU, da UTE COCAL passaria a ser igual ou muito próximo de zero a exemplo das outras UTE a biomassa, cuja geração acontece no período de safra O voto apresentado pelo relator pontuou que apesar dos CCARs decorrentes do primeiro leilão de energia nova não prevê expressamente a possibilidade de rescisão contratual na hipótese de não haver ina de implemento por nenhuma das partes não se poderia obrigar um agente a permanecer vinculado a contrato excessivamente oneroso o que, em última instância, poderia representar risco financeiro não só para a atividade de energia elétrica como para as demais atividades empresariais desenvolvidas pelo agente Resumidamente, a fundamentação apresentada A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo voto por determinar a celebração do aditivo de contratos na comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da usina COCAL com o objetivo de extinguir o CCAR referente ao produto 2009 reduzir o montante de energia referente ao produto 2008 para 5,86 MW médios a partir de 1º de janeiro o relator ainda votou por determinar que a COCAL apresente a ANEL em até 10 dias solicitação de redução de garantia física tendo como base a disponibilidade de combustível que justificou a redução do montante de energia do CCAR para que a ANEL fundamente solicitação a MME de publicação de nova garantia física e a determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica considere a limitação de laço estimada em 8 MW médios proporcional à redução para a comercialização da UTEC COCAL até que seja emitido o ato competente do MME e também determinar a superintendência de estudos e mercados que informe as distribuidoras que contrataram energia proveniente da UTEC COCAL sobre a alteração do CCAR que recomende a essas considerarem na declaração de necessidades do próximo leilão a menos um montante de energia correspondente ao que foi reduzido o relator ainda ressaltou que o pedido de redução da garantia física da UTEC COCAL a ser feito pelo agente em até 10 dias é uma condição necessária na implementação das demais decisões então é tudo condicionado a ele de fato pedir a redução da garantia física de modo a adequar toda a estrutura dela comercial não só o CCAR a condição de efetiva capacidade de geração essa matéria logo depois da etapa de discussão eu solicitei vista dos autos é o relatório Procuradoria voto vista não prossegue direto qual é a fundamentação inicialmente gostaria de destacar que embora as cláusulas 10 e 11 do CCAR por disponibilidade livremente assinados pela COCAL dispõem que o contrato é irrevogável e retratável tem essa recomendação expressa no contrato e que a sua rescisão só possa ocorrer como consequência da inadimplência de uma das partes acompanhe o entendimento do relator contra a necessidade de se admitir pelo menos em tese a possibilidade de revisão e até mesmo de resolução de CCAR quando estes tenham comprovadamente se tornado excessivamente onerosos e quando tal ação seja necessária para se evitar a materialização da inadimplência se verifica que a inadimplência se torna inevitável não faz sentido esperar que ela ocorra para atuar então a atuação preventiva evita os danos financeiros que decorrem da inadimplência que podem transcender o universo do próprio agente ainda assim entendo que a possibilidade de revisões de contratos regulados deva ser uma opção extraordinária a ser praticada somente nos casos em que favoreça o interesse público tanto no âmbito dos contratos sob análise quanto em relação aos sinais regulatórios enviados aos demais agentes então não se trata de fazer uma análise relacionada só a este contrato em si mas é preciso verificar se ele atende as condições acima de onerosidade e se a nossa decisão deve ser modulada também com a função pedagógica toda decisão da agência ela é lida e interpretada por todos os agentes mesmo os que não são afetados pelo contrato e então há essa função pedagógica que nós devemos estar atentos a importância da segurança jurídica e da estabilidade das obrigações e direitos pactuados por meio de contratos regulados tem sido confirmada e reforçada por essa diretoria em diversas oportunidades a atuação regulatória nesse sentido tem se limitado a interpretar as obrigações contratuais nos casos de ambiguidade e de omissão de comando expresso de modo a se assegurar as condições de alocação original dos riscos direitos e obrigações e não de redefiní-los nesse diapasão como regra geral uma atuação do regulador no sentido de alterar o pacto contratual deve ser evitada sob pena de introduzir ineficiência no setor dito isso cabe destacar que o risco de geração de usina inclusive quanto à disponibilidade de combustível é e sempre foi alocado ao gerador somente um caso fortuito de força maior ou um ato de poder público poderia excluir sua responsabilidade desde que comprovado o nexo de causalidade e a diligência do gerador na solução dos problemas em atendimento tempestivo aos procedimentos estabelecidos conforme a cláusula 13 do CCAR que eu copio aqui o essencial nessa cláusula tem uma parte aqui que fala da forma como você faz o rito tem que avisar, tem cinco dias tem que manter as partes informadas mas existe um item aqui que é expresso em dizer que a falta de combustível a insumo não é caso fortuito é claro que se existe um caso fortuito que faz com que o seu combustível não possa ocorrer então não é a falta de combustível em si é esse fato fortuito que levou mas não é o caso aqui você não consegue demonstrar por exemplo um evento que interferiu no fornecimento de combustível por exemplo um atentado contra um gasoduto ou uma explosão de uma ponte alguma coisa absurda assim então obviamente aqui o que se tem é a escassez de combustível como insumo da lavoura de biomassa da UTE e a incapacidade de usar o cavaco de madeira mais do que isso como já mencionado no início deste voto para se afastar da responsabilidade de um agente dever-se inclusive verificar se o fato suscitado situa-se ou não no campo da alha extraordinária de risco imprevisível ou previsível porém de efeitos incalculáveis devendo ser afastado no âmbito da assunção de responsabilidade do otorgado como forma de se manter a justa equação entre os direitos e obrigações assumidas pelo exposto percebes que em nosso ordenamento as causas que justificam o reconhecimento de excludentes de responsabilidade são restritivas e pressupõem sua devida comprovação para que possam como a própria locução sugere excusar a responsabilidade de alguém pelo descumprimento de uma obrigação prévia e livremente assumida é esperado que as excludentes sejam portanto exceções e não a regra deste modo o reconhecimento regulatório da possibilidade de rescisão contratual ou da revisão dos montantes de energia elétrica e de potência contratada como decorrência do reconhecimento da inviabilidade da manutenção das obrigações inicialmente assumidas ou de sua onerosidade excessiva não pode resultar na realocação dos riscos contratuais assumidos e incentivos regulatórios negativos no sentido de indicar que o universo de direitos e obrigações contratuais não são definidos por ocasiões do leilão conforme as regras de mercado mas sim a posteriori por meio de uma barganha regulatória em que a agência é confrontada com a possibilidade de redução da capacidade de geração nacional então sempre vem o argumento da segurança energética então como forma de justificar uma realocação de risco isso não é bom isso deve ser evitado assim tendo que o gerador não pode pretender mitigar ou até mesmo ser isentado de riscos e obrigações livremente assumidas por ocasião do leilão de compra de energia elétrica sem no entanto incorrer em qualquer custo ou oferecer uma contrapartida aos consumidores que em última instância serão onerados pelo custo decorrente do alívio contratual pleiteado pelo vendedor então o que eu basicamente defendo é que o entendimento do mérito do diretor relato está correto é possível sim haver resolução de contrato e a sua adequação agora do mesmo jeito que a rescisão no caso de inadimplência resulta em algum custo esse ajuste também teria que resultar em algum custo basicamente a decisão de rever um CCR não pode ser fácil ela tem que ser uma decisão difícil e ela tem que implicar em alguma forma de ônus não é possível que seja neutra é preciso ser pior do que se o contrato tivesse transcorrido de maneira normal e tudo tivesse ocorrido conforme o previsto no caso concreto agora se verifica o seguinte as razões alegadas para a inviabilidade da manutenção das obrigações contratuais configuram riscos normais do negócio de geração de energia elétrica por meio de biomassa e não pode ser aceito como excludente de responsabilidade inclusive em decorrência do dispositivo expresso CCR ela alega basicamente que a caldeira dela não funciona adequadamente com cavaco de madeira e que ela não tem biomassa suficiente tanto a nota técnica da SEM quanto a fundamentação do relator são tranquilos em afirmar que isso não é suficiente e esse é um risco normal então o investidor deveria no momento em que realizou o lance dele ter previsto essas dificuldades o empreendedor participou do primeiro LEM com equipamentos já existentes era aquele caso da energia botox e não realizou os investimentos necessários para adequação da operação dos mesmos como proposto no seu próprio modelo teria que adequar a caldeira para poder operar com cavaco de madeira ele não o fez o contrato só poderia ser considerado oneroso quando observado em todo o seu período de vigência e não como o pleteia requerente somente em períodos espaços no quais ocorrem preços atípicos no mercado de curto prazo eu fiz uma consulta para saber como foi a liquidação da COCAL tendo em vista a informação prestada pelo relator em relação a geração dela sempre abaixo da previsão nos últimos 12 meses ela teria tido um prejuízo bastante significativo equivalente a um pouco mais de 50% da receita fixa então ela teria perdido um ano e meio só nesse período de um ano agora para fazer essa conta e chegar nesse prejuízo a gente parte do pressuposto de que o CVU dela não era zero que ela de fato teria um custo para gerar com cavaco de madeira e aí ela teria que fazer esse ressarcimento do CVU que ela recebe pela geração seria empatado tudo que ela recebe ela gasta para pagar pelo combustível na verdade ela não está operando com cavaco de madeira ela está operando com biomassa e ela mesma alega que a biomassa dela seria com um custo próximo de zero se eu digo que o custo é zero então ela não teve prejuízo ela teve um resultado positivo e aí é quase no mesmo montante do prejuízo dela é claro que ela não está nem numa situação nem na outra ela está em algum ponto intermediário mas esse contrato ele não é para mim não caracteriza uma onerosidade também excessiva a gente passou de fato por um período muito crítico se ela não tivesse prejuízo nesse período não teria prejuízo em período nenhum o contrato só seria inexequível também se não existisse outros meios para sua execução como a complementação de energia contratada mediante a celebração de contratos de compra de energia para recomposição de lascas ela ainda tem uma outra opção não precisava ficar exposta no mercado de curto prazo a manutenção das obrigações contratuais até 31 de 2 de 2014 conforme na segunda proposta do agente e o reconhecimento por parte da ANEL do direito das distribuidoras de contratar energia frustrada no A-1 minimiza o prejuízo econômico para os consumidores e eu concordo com o relator nesse ponto que aí aquela questão de você ter que ressarcir essa exposição pode ser afastada a COCAL tem se mantido a de implante isso é um fato relevante também das suas obrigações contratuais então ela, embora não tenha contratado o laço ela arrecou com as consequências da decisão dela até agora e a retificação dos valores contratuados resulta em um prejuízo aos consumidores inferior ao que seria verificado em caso de rescisão então aqui tem uma vantajosidade e o interesse público também manifesto deste modo, considerando todos esses aspectos tanto os negativos quanto os positivos e o disposto no CCAR assinado entendo que uma possível redução contratual deve ser acompanhada também da redução de receita fixa remanescente até o final do contrato em valor equivalente à penalidade da rescisão isso é muito parecido com o que foi feito no caso na reunião passada com a UTE Maranhão você pega o valor da penalidade e embora afaste ele como penalidade exigível imediatamente e transforma em uma contribuição para a modestidade tarifária então ele abate esse valor da rescisão fixa devida nos próximos anos então, por exemplo faltam 8 anos no contrato CCAR 2008 então eu pego a rescisão fixa anual divido por 8 e abato 1 oitavo em cada ano depois eu posso até colocar a fórmula aqui porque às vezes você escreve no texto e fica em dúvida então essa abordagem embora impõe um ônus econômico ao gerador idêntico ao definido para o caso da rescisão contratual permite que o custo seja diferido ao longo do prazo contratual remanescente de modo a resultar em um custo financeiro menor e portanto tem um sinal regulatório adequado para as hipóteses em que os agentes se antecipam e busquem evitar a materialização na inadimplência contratual adicionalmente considerando o fato de que o universo das distribuidoras que firmou contratos com a requerente nos produtos 2008 e 2009 não é idêntico e que a redução dos montantes contratados em apenas um produto embora seja aqui não é exatamente ótimo de pareto não é uma solução ótima seria a desvantagem de não ser isonômica entendo que a redução dos contratos caso seja admitida deva manter a proporção original o relator ele propôs que se reduzisse o contrato de preço mais alto então isso significa que de uma maneira geral o benefício maior foi alcançado nessa solução o problema é que ela concentra esse benefício todo nas distribuidoras e nos consumidores de um dos únicos contratos e me parece que seria melhor uma solução em que não se tenha o ganho da redução maior mas que garanta pelo menos a isonomia entre os consumidores então fazer a redução proporcional dos dois contratos em vez de concentrar num só por fim considerando que os CCRs negociados pela COCAL o foram na modalidade por disponibilidade de energia é necessário incluir o dispositivo final a previsão de redução da receita fixa proporcionalmente a diminuição dos montantes contratados conforme recomendação da SEM que está na folha 82 e a própria fundamentação do voto relator que está na folha 93 ou seja, isso já estava na decisão é só uma questão de clareza de colocar no dispositivo eu fiz ontem a pedido dos diretores Jurosa e Pepitone eu fiz uma simulação do que seria o efeito dessa minha decisão é claro que isso é uma aproximação depois teria que ser calculado pela SEM mas aplicando a minha decisão os contratos de 2008 seriam reduzidos para um valor de 96,45 a preço de 2015 então de 115 ele cairia para 96 e o produto 2009 cairia de 129 para 107 a preço de 2005 a preço de hoje seriam 151 e 169 aplicando a hipótese original do voto do relator os dois preços acabariam ficando iguais teriam um produto só que ficaria no patamar de 180,95 e haveria um custo de 559 mil aplicando a minha decisão esse custo de redução além da redução proporcional da garantia física seria de 1 milhão e 600 então é um custo um pouco mais pesado mas eu acho que é compatível com o desdobramento que dá para os consumidores então do exposto e do que consta no processo volto por determinar a celebração de aditivo ao CCAR da COCAL com o objetivo de a partir de 1º de janeiro de 2015 reduzir o montante da energia referente ao produto 2008 para 3,09 MW e efetuar a diminuição proporcional da receita fixa correspondente reduzir o montante da energia referente ao produto 2009 para 2,77 MW e também efetuar a redução proporcional da receita fixa aplicar um redutor adicional receita fixa no gerador proporcional à razão entre o valor da receita fixa total no ano de 2014 e o somatório das receitas fixas remanescentes dos CCAR da UT COCAL nos produtos 2008 e 2009 e acompanho aqui as determinações e ressalvas contidas no voto do relator nos itens 52 e 53 então basicamente o item C é novo o item A e B em tese representam a mesma decisão do André com a diferença de que em vez de deixar toda a energia no produto 2008 ela fica uma parte remanescente no produto 2009 é o voto tem discussão eu queria entender o Tiago só na discussão então o que nós estamos o que você está propondo aqui é que a gente faça de forma isonômica a redução nos dois contratos lógico aplicar o redutor da garantia física porque você reduziu mas não tem outra penalidade a penalidade na figura de penalidade não o que ocorre é que ela teria que fazer ainda uma redução adicional fazendo o item A e B permanece exatamente o mesmo preço da energia negociada lá em 2005 não altera e aí com a aplicação do C ele dá um você diminui a receita fixa dele eu pensei bastante nisso teria por exemplo a hipótese de você aplicar esse redutor não no valor cheio equivalente à penalidade mas por exemplo numa proporção do que foi reduzido que é 70% mas como se trata de um CCR e Botox quer dizer a receita fixa basicamente ela não está remunerando o capital investido pelo menos não cheio então eu acho que tem espaço para para deixar a decisão pela penalidade cheia que é um pouco parecido com o que a gente fez na UTI Maranhão na Maranhão ela deixa de lidar com a exposição no ressarcimento da exposição de mercado aqui ela aguenta isso até 2015 mas depois a gente transfere isso para o A-1 e não necessariamente a gente vai conseguir contratar essa energia e aí de toda forma a gente afasta qualquer outra responsabilidade do gerador se a energia não for contratada então o consumidor está arcando com esse custo ainda de pelo menos o risco da exposição ao mercado o A-1 também deve vir num preço muito próximo a uma energia mais cara que a gente descontratou que é na ordem de R$ 200 hoje ela estaria em R$ 204 então eu não imagino a gente comprar uma energia muito mais barata que isso no A-1 agora então eu acredito que a redução não a aplicação de penalidade mas a redução da recita fixa com base num valor estabelecido na causa de penalidade a exemplo do que foi feito na UTI Maranhão me parece correto Tiago, quero explorar um ponto aí que você já até abordou a princípio a situação de contorno da decisão nós comungamos é possível sim rescindir o contrato o fato dele ter problema com o cavaco de madeira não é causa exclusiva de responsabilidade pois resta claro até pacificado no escolegiado que o combustível é um risco sempre imputado ao agente gerador é louvável a postura diligente do agente que procurou a agência agora em 2014 já antevendo um problema em 2015 ou seja não deixou ocasionar a exposição no mercado do curto prazo e agora vem as especificidades ou seja o contrato desse agente digamos assim estamos com muito presente o caso de Maranhão 3 que foi julgado na última sexta-feira e aqui tem algumas especificidades que eu acho que ele não é totalmente comparável a Maranhão 3 primeiro ao contrário de Maranhão 3 que nós perpetuamos um contrato por ter um custo muito baixo para o consumidor aqui é o contrário o custo para o consumidor é alto o produto 2008 perdão o produto 2009-2015 é de R$ 202,76 e o 2008 com termo de 15 anos é de R$ 179,84 já aumentou já tem o IPCA de agosto isso é o valor da última atualização se era até julho eu já atualizei um mês a mais já está R$ 180,00 e R$ 204,00 R$ 204,00 então reconhecemos que é um valor alto para o consumidor e tendo em vista a sinalização do agente de não alcançar mais essa geração nós comungamos já pelos motivos expostos quando apresentei o voto colegiado e agora no seu voto vistas que é possível de redução agora vamos achar uma maneira a exemplo que fizemos com o Maranhão equilibrada de redução a proposta que eu coloco era o seguinte a título de equilíbrio regulatório a gente tendo em vista a redução seria possível então reduzir na integralidade o produto mais caro e a parcela remanescente ficaria no produto mais barato é exemplo do que esse colegiado já fez no caso Bertin quando trocou os empreendimentos a menos 3 com a menos 5 ou seja a gente permitiu a troca desde que prevalecesse o produto mais barato isso isso não é simplesmente para trocar o mais caro pelo barato mas é para ter um sinal regulatório e a forma que o Tiago coloca esse sinal regulatório ele alcança numa outra medida ou seja ele reduz proporcionalmente os dois contratos e esse sinal regulatório é alcançado na questão da redução da restreita fixa no patamar de um ano de contrato que é pago pelo agente a exemplo Maranhão 3 eu não tenho problema em acompanhar essa decisão acho que as duas se equiparam eu só faria um ajuste Tiago que eu acho interessante que é diferente de Maranhão 3 se você bem recorda em Maranhão 3 nós suspendemos o contrato de março de 2014 a julho de 2016 então seja o agente não teve sua exposição em contrapartida a isso ele ofereceu os 333 milhões a modicidade tarifária e se comprometeu a implantar 160 megawatts nos próximos 5 anos e vender essa energia no mercado regulado então teve um compromisso do agente nesse caso no meu voto Tiago eu trago no deixa eu achar aqui no qual que é o parágrafo toda aqui no está no parágrafo 45 toda a exposição do agente então ao contrário de Maranhão 3 esse agente está exposto e por sinal a proposta aqui ela vai vigorar a partir de janeiro de 2015 então ele está exposto todo o ano de 2014 com um PLD alto ele está honrando sua exposição e não é só em 2014 se a gente pega a tabela que obtive da CCE a tabela 5 ele tem um contrato de 19 megas médios em 2008 gerou 4 em 2009 2 em 2010 8 em 2011 não gerou em 2012 9,9 em 2013 9 estou com o dado de 2014 até junho que foi 6 e sempre honrou sua exposição nunca ficou inadimplente na CCE então ele já tem um sinal pesado de mercado eu acho que a gente poderia ter uma decisão mais equilibrada seguindo aí a sua proposição de texto faria apenas um reparo se você e os diretores concordarem é na linha do que você já mencionou na linha C aplicar esse redutor de receita fixa proporcional ao montante de redução então aquele contrato de 2008 que são 10 ele reduz para 3 não é isso? então a gente pegaria calcularia com o valor de hoje exemplo que foi de Maranhão 3 é bom ficar claro isso porque em Maranhão 3 foi um motivo de grande discussão com as áreas técnicas pega a receita fixa por 12 meses mas calculada hoje então pega o valor de agora multiplica por 12 encontra-se o valor aí como a redução toma que é de 70% aí pagaria 70% desse valor ao longo da forma como você propõe isso em função de no caso de Maranhão 3 o agente ter tido seu contrato suspenso e aqui considerando a busca desse equilíbrio é um contrato oneroso então esse montante de energia como vai se operar a partir de 2015 as distribuidoras podem recontratar no A-1 não gerando disposição e de acordo com os dados da superintendência de mercado aí o que a gente fala que é um contrato caro o produto de 36 meses aqui são 9 anos de contrato ainda 9, 8 anos o produto de 36 meses o contrato está 145 praticamente 24 meses 165 ou seja todos abaixo do preço do leilão conforme você concluir o seu voto também ele é de interesse público e é vantajoso para o consumidor eu fiz uma conta também aqui com 70% o preço seria de 102 se não 115 lá em 2005 para o produto 2008 e 115 e não 129 para o produto 2009 lá em 2008 agora eu fiquei com uma dúvida que nem na minha nem na sua decisão a gente faz algum comentário sobre se o CVU vai ser igual a 0 mesmo porque o CVU sendo igual a 0 muda essa conta o copysec dele não permanece acaba não fazendo muito sentido essas contas que a gente está fazendo na realidade a proposta ele tem que manter o ICB o ICB não pode mudar senão a gente muda o resultado do leilão o copysec são parâmetros técnicos da usina não pode mudar porque a usina é a mesma a gente reduz o volume então o ajuste tem que ser feito na receita fixa que para preservar o ICB e com os mesmos copysec então tem que com um novo volume então vai ser reduzido a receita fixa não é isso? aí muda a receita fixa não sim esse conto que a gente está fazendo é isso é só na receita fixa agora ele falou que ele toparia um CVU igual a 0 o CVU igual a 0 significa que toda vez que ele gera a gente não tem que pagar esse CVU então não sei se é o caso de refazer a conta de copysec mas é um valor bastante significativo o preço é efetivo depois não é verdade mas eu acho que o André colocou um ponto interessante aqui da diferença entre essa usina e Maranhão 3 Maranhão 3 não estava honrando estava exposta e essa daqui ao contrário ela está bancando toda essa diferença e tudo aquilo que não foi honrado no caso de Maranhão 3 ela propôs olha eu pago um valor como se fosse da rescisão do contrato uma suspensão do contrato por um ano e vocês me transformam e eu ainda faço vou fazer uma nova construção aqui vendendo mercado esse daqui na verdade ele não está dando prejuízo nenhum até o momento para o mercado pelo contrário ele está bancando toda a diferença o que ele está pedindo é uma redução e isso pelo voto dos dois diretores dos dois relatores ficou bem claro que é possível um inicialmente é feito num só o outro de uma forma eu acho que também bem interessante fez nos dois eu não tenho problema nenhum em acompanhar do jeito que está aqui é bem parecido agora essa questão da aplicar o redutor adicional da receita fixa que eu achei o que o André colocou já que nós estamos fazendo a redução também proporcional que talvez fizesse a redução haja visto que ele já está sendo penalizado e está bancando lógico isso não é nada mais que a obrigação dele fazer isso mesmo não do jeito que está hoje ele tem essa obrigação mesmo eu vou incluir no meu voto essa forma então e ainda coloco um parágrafo porque o que eu acho importante nessa abordagem que o André está sugerindo e que a gente pensou a partir da reunião técnica de ontem é que do jeito que eu escrevi tanto faz ele reduzir um megawatt ou reduzir dez então eu não estou dando um sinal econômico mais adequado quando eu coloco proporcional ele pode fazer a conta e dizer olha eu vou reduzir o mínimo necessário porque o custo que eu tenho é proporcional à minha redução então acho que cria um sinal regulatório mais adequado se depois isso é claro que não é uma decisão que foi uma precedente são várias mas a gente já está dando alguma orientação para outros agentes de que faça a conta para cortar o mínimo possível ok eu posso fazer essa alteração eu coloco o parágrafo no voto e altero o item C só ver se o Ricardo dá 100 está ok Ricardo tem alguma observação então como seria o encaminhamento quer dizer a proposta do do A e B estaria ok se o André concordar em mudar e acompanhar o meu voto eu adequo o C e aí já está pronto a gente tem uma composição aqui eu concordo o Cariwai vem fazer esse ajuste no C de forma a representar a proporção e os itens 52 e 53 são os originais os prezáveis o original perfeito você tem alguma proposta de redação do C do C eu vou aplicar o redutor adicional a cita fixa proporcional ao corte da energia a redução da energia e a razão entre a receita eu vou colocar duas proporções aqui eu vou trazer para dentro do voto a equação porque é mais fácil eu boto a álgebra dentro do voto não no dispositivo mas no voto e aí aqui o corte seria equivalente qual foi a redução que ele fez foi de 5,86 foi de 19 para 5,86 então o valor da receita fixa é proporcional a isso arredondando é 70% mas em Tiago na realidade a gente vai ter que fazer para o contrato que são dois contratos um reduziu de 10 para 3 foi 70% o outro de 9 para 2 está na ordem de 70% a proporção é a mesma eu apliquei a mesma proporção é 70% e aí eu adequo o item C para que ele fique proporcional a receita fixa não inteiro não é o valor da receita fixa total é o valor da receita fixa proporcional ou seja 70% só para ficar claro 70% proporcional a redução eu escrevo no dispositivo o valor certinho acho que é 69 alguma coisa e na fundamentação eu boto a fórmula e como é que chega eu proponho que a gente siga para outro item enquanto depois você faz uma uma redação aí promulga o resultado ao final e provoca o conceito que é a redação porque aí a gente dá uma leitura do que é que realmente ficou decidido ok tá bom aí suspende é ok tá bom eu voltaria agora para o dispositivo do item 6 que eu nós ficamos de concluir uma proposta e eu gostaria de destacar e elogiar o esforço do doutor Tiago em contribuir eu acho que a contribuição foi muito importante e também André no sentido de que a gente pudesse aqui na plenária chegar a uma a um valor e uma uma redação comum quer dizer a contribuição mas foi importante a minha avaliação melhorou Tiago o voto do diretor relator e ao mesmo tempo o desprendimento que nós tivemos aqui no sentido de considerar as sugestões que foram produzidas então voto agora só uma questão de ordem na condução como o assunto ainda não foi votado então eu sugiro que eu possa ler a proposta e submeter a votação ok na verdade é o relator que tem que ler o dispositivo que ele não leu então o Tiago pode ler então a leitura do dispositivo do exposto e do que consta nos processos no processo 48.500 0027 69 2014 voto por determinar a celebração aditiva dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCAR da usina termoelétrica UTE COCAL decorrentes do leilão número 2 de 2005 anel com o objetivo de a partir de 1º de janeiro de 2015 reduzir o montante de energia referente ao produto 2008 T15 para 3,09 milagotos médios e efetuar a diminuição proporcional da receita fixa correspondente reduzir o montante de energia referente ao produto 2009 T15 para 2,77 milagotos médios e efetuar a diminuição proporcional da receita fixa correspondente aplicar a redutora adicional à receita fixa do gerador equivalente à razão entre o valor de 69% da receita fixa total do ano de 2014 e o número de anos remanescentes dos CCAR da UTE COCAL nos produtos 2008 T15 e 2009 voto ainda por determinar a COCAL termoelétrica que apresente a ANEL em até 10 dias solicitação de redução de garantia física da UTE COCAL tendo como base a disponibilidade de combustível que justificou a redução do montante de energia do CCAR para que a ANEL fundamente a solicitação MME de publicação de nova garantia física para a usina a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica considerar a limitação de laço estimada em 8 MW proporcional à redução para a Comercialização da UTE COCAL até que seja emitido o competente ato do Ministério de Minas e Energia a Superintendência de Estudos de Mercados que informe as distribuidoras que contrataram energia proveniente da UTE COCAL sobre a alteração do CCAR e recomende que essas considerem na declaração de necessidade para o leilão a menos um o montante de energia correspondente a que for reduzido o contrato da UTE COCAL ressalto que o pedido de redução da garantia física da UTE COCAL a ser feito pelo agente em até 10 dias é condição necessária a implementação da decisão deste voto que de outra forma fica sem efeito é o voto em discussão em votação voto com o relator também também voto com o relator também acompanho o voto visto é o voto visto portanto proclamo a decisão da diretoria em determinar a celebração de aditivo aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da usina termoelétrica UTE COCAL decorrente do leilão número 2 de 2005 com o objetivo de a partir de 1º de janeiro de 2015 reduzir o montante de energia referente ao produto 2008 T15 para 3,09 MW e efetuar a diminuição proporcional da receita fixa correspondente reduzir o montante de energia referente aos produtos 2009 T15 para 2,77 MW e efetuar a diminuição proporcional da receita fixa correspondente aplicar redutor adicional à receita fixa do gerador equivalente à razão entre o valor de 69% da receita fixa total do ano 2014 e o número de anos remanescentes no ICCAR da UTE COCAL nos produtos 2008 T15 e 2009 T15 e determinar a COCAL termoelétrica que apresenta em anel em até 10 dias solicitação de redução de garantia física da UTE COCAL tendo com base a estipulidade de combustível que justificou a redução do montante de energia do CCAR para que a ANEL fundamente solicitação MME de publicação de nova garantia física para a usina ainda determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE considere a limitação do laxo estimada em 8 megawatts médio proporcional à redução para a comercialização da UTE COCAL até que seja emitido o competente ato do MME e que assim informe as distribuidoras que contrataram energia proveniente da UTE COCAL sobre a alteração do CCAR e recomende que essas se considerem na declaração de necessidade para o próximo leão da menos 1 o montante de energia correspondente ao que foi reduzido na UTE COCAL e ainda o pedido de redução da garantia física da UTE COCAL a ser feito pelo agente em até 10 dias é condição necessária a implementação dos demais decisões desse voto e de outra forma ficaria sem efeito ok eu acho que eu acho que